Cê sabe que o povo comenta sempre Que eu presto pouco e você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou E a gente acordou olhando pro teto O nosso reflexo sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto quebrou em direita Quando a química rola não tem jeito não É bom demais Vem assim então Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou E a gente acordou olhando pro teto O nosso reflexo sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto quebrou em direita O que era torto quebrou em direita Como é que faz Quando foi mão de一個 A malandra se apaixona no tranqueira Tes giftedes capitalism A malandra se apaixona no tranqueira Eu Neptuno se apaixa EM Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto